Carol e Gabriel se conheceram num dia de inverno, mas do frio não tem nada com isso. Pelo contrário, foi o calor que juntou os dois. Ela era exatamente a mulher que ele tinha em mente, apesar de não ser muito imaginativo. E ele era o homem que ela sempre sonhou. Um pouquinho mais magro, talvez. Na saída do bar, ele falou. Eu sei que o certo é não falar uma frase inteligente e depois te dar um beijo. Mas será que eu não posso te dar um beijo e ir pensando na frase? Paixão e dor de barriga. Os dois surgem quando você menos espera.